O vídeo de hoje é pra te mostrar como deixar o seu iPhone no modo entre aspas noturno no iOS 11. E aí pessoal, Dan aqui, e hoje com um vídeo bem rápido pra vocês. E aqui eu vou mostrar como deixar o seu iPhone em um modo entre aspas noturno no iOS 11. Eu coloco as aspas aqui porque a Apple de fato não oferece nenhum modo noturno dentro do iOS. Então aqui o que a gente tem é o modo de inverter as cores. E daí, quando você inverte as cores do seu iPhone, ele vai ficar com alguma coisa parecida com isso aqui. Mas como eu disse, como a Apple não oferece esse modo noturno completo, isso não vai funcionar em todos os aplicativos, só em alguns deles. Talvez você já tenha até visto esse modo de inverter cores, afinal ele tá no iOS e já faz algum tempo. Mas ele funcionava de um modo diferente antes do iOS 11. Então hoje, no iOS 11, a Apple chama ele de inverter cores na maneira clássica. E nessa maneira clássica, que já existe há algum tempo, o iOS invertia as cores de tudo. Inclusive, as cores das fotos, os vídeos e por aí vai. Então, era praticamente impossível deixar esse recurso ativo e utilizá-lo como modo noturno. Com a chegada do iOS 11, a Apple criou o modo inteligente desse recurso. Então em alguns aplicativos, o que ele vai fazer é inverter as cores da interface. Então, o aplicativo Notas, por exemplo, vai ficar desse jeito aqui que você viu. Mas por outro lado, ele não vai inverter as cores de tudo no iOS. Então as mídias, que são as suas fotos e os seus vídeos, eles vão continuar sendo exibidos normalmente. Então com isso, se você, como eu, gosta de deixar as coisas no modo noturno sempre que dá, esse é um recurso que agora a gente consegue deixar ativo o tempo todo e sem prejudicar principalmente a usabilidade do iOS. Então antes de eu te mostrar como ativar esse recurso, não esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem bacana pra você. Então agora, vamos direto pro passo a passo, que é extremamente simples e fácil de ativar. E pra ativar esse recurso, é só você ir em Ajustes, Geral, Acessibilidade, e Adaptações de Tela. E aqui vai estar a opção de inverter cores. E como vocês podem ver, temos a versão clássica e agora a versão inteligente. Então é só você ativar a opção inteligente e a sua tela entrará nesse modo noturno. Então, como eu te disse, sempre que eu posso, eu tento deixar as coisas no modo noturno, principalmente porque eles costumam cansar menos à vista. Então eu gostaria muito que a Apple fizesse um modo noturno decente no iOS, que funcionasse no sistema todo e que principalmente fosse bem mais fácil de ativar, pela central de controle, por exemplo. Agora eu vou deixar uma pergunta do dia pra você. Você gostaria de ter um modo noturno no iOS? E se isso é algo que você usaria no seu dia a dia? Então, deixa a sua resposta aqui nos comentários abaixo pra eu saber. E como sempre, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like aqui pra mim. Até a próxima. Fui!